A ausência, a ausência Se as a um tivesse pa' voar a ex-distância Se 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 a um tivesse pa' voar a ex-distância 1994 yılında kurulmuş, 19 yıllık tecrübeye sahip bir Ankara firmasıyız. Ben Ali Yükseltürk, şirket sahibinin oğluyum. Firmamos, nos anos de quê? Der nome de Marketing, a媒ia e os anos de Filho, Associação, e os Estados Unidos da Southern Afria. Achesse o nosso site, nos seus populares na vida me animar. As vocês estão com a tracernada. Nosso queim isola a Smartphone. A gente, O que dizemos é o AOS, Loja da China. emita a gente. Se que a gente, Toa países, A gente, Infelizmente Il体 deтеchante Moderação E meu сожалению Este perde de Basa Turizmente Comigna Para Fund because Nós somos conceitos de se transformar em relação a nossa coltura, para que esse conceito de nosso cliente, o cliente, o pessoal de Perfeu, eles gostam de fazer essa camada, com a produtividade que os produtos mais gostaram, nós somos mais importantes. Não é um sonho, não é um sonho forte, não tem boa proteção, não tem só bom carinho e bom sorriso. Não é um sonho forte, não tem bom carinho e bom sorriso.